Fala aí rapaziada aqui ó Hoje vamos acampar lá na coroa Já estamos subindo aqui já Eu e o Sila já estamos morrendo aqui já Mochila 20kg cada uma Innecessário Innecessário mano Vamos subir lá e mostrar pra vocês como que vai ficar Aí galera o caminho aí ó A gente caiu mais 5 vezes No caminho porque tinha chovido O sol tava meio podre Santar a lixa ali já ó Vamos subir mais vamos filmar Santar a lixa de noite Aí rapaziada Moleque a gente não sabe se vai chover né mano Olha o tempo já Tão aqui ó Dando aquela paradinha E olha como que tá o Rio de Janeiro cara Pô lá deve tá maior paz lá Mó sol Que isso mano Ó a paz lá Aí ó A gente já fez 60% já da trilha Tamo quase E já tamo com ó Quase 10% de bateria 10% de bateria já ó Tem aquele cavalinho ali ó Tá doido É rapaziada Chegamos Chegamos na coroa velho Moleque a mochila tava muito pesada Papo reto Coisa linda Aê Eita Caraca Muito bravo Mano pior que na câmera nem dá pra ver filho Só de noite mais de noite Então gente O Silas achou um óculos Se alguém perdeu aí Se alguém perdeu gente Ó Essas aqui são as nossas coisas Olha isso Olha isso E foi Tá aqui É Essa é a minha preocupação Galera Formiga tá invadindo o campamento galera Ai meu Deus gente Ai meu Deus Então rapaziada Eu montei aqui minha barraca É uma Quechua H100 Tá aqui embaixo Eu não vou abrir ela agora Aqui é a barraca do Silas Que é uma Steck Cate mandou a Steck Cate mandou a Steck Cate mandou a Steck Olha que show Ai Pô Destruiu minha casa Minha casa e minha vida Aê rapaziada As formigas tava invadindo aqui mano A gente conseguiu tirar tudo a tempo Pra colocar dentro da barraca O Silas veio pegar uns bagulho ali Aonde? Agora ele saiu porra 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 Galera tá muito bonito lá embaixo gente Daqui a pouco eu vou mostrar A gente só tá se apressando aqui mano Rapidão As coisas aqui Carvão Álcool É isso Já volto É rapaziada Ó as três coroas aí Santo Aleixo ali mano Vou mostrar aqui mais de perto Ó Olha aquilo lá mano Olha aquilo lá Olha aquilo lá mano Olha aquela linha de De luzes Rapaziada Nossa queijo de mussarela Dois linguiças de porco Só que o senhor não vai comer porque não pode Foguinho Foguinho E aquele pãozinho pra gente colocar tudo dentro Cadê a geléia de bacon Tá na barraca Já pego já Geléiazinha de bacon 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 Ovo Ovo Vamos fazer um suquinho de ovo ali Ó Parece terrível Valeu Uma... Uma madeira É Não é Não é urutau não Sabe qual é urutau? Urutau é... Uh... 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 Tem um carrapato sentando a invadir a barraca de Silas Olha isso Dá pra esses pedaços Que que ele merece? Vamos ver como a gente tá ficando Minha mãe vai matar a panela Caraco Tá muito bom A panela vai ficar preta A mãe desculpa Tem mais aqui linguicinha Eu fiz um suquinho aqui pra mim mano Fiz um suquinho É isso aí Rapaziada Silas tá ali pegando a lenha Minha barca tá ali Tô esperando agora a próxima Pra ficar pronta Aí ó Mais uma rodada Do queijinho Queijinho com linguiça Vou deixar o queijinho derreter mais um pouco A virada aqui A panela aqui é muito boa mano pra isso É Aí rapaziada São quatro e dezessete da manhã Tô me esperando aqui né Nascer do sol A fila daqui ó A fila daqui ó Trouxe Trouxe um cafezinho pra nós aqui Quentinho Aí Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto